Salve, salve, moçada. Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui de novo. Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Domingos Mousses, fisioterapeuta. No momento coordeno o departamento de fisioterapia aqui do IESP e da Uni Redentor. E a gente vai bater um papo hoje nesse live aqui a respeito da fisioterapia no idoso. Se a gente pegar pra ver aí os Globo Repórteres da vida, os fantásticos da vida, e cada vez mais a gente vê que a população está envelhecendo. E dentro dos consultórios de fisioterapia, das clínicas, dentro de academia em geral, a gente vê cada vez mais os idosos estando presentes. Então é o vovô que está correndo, que está fazendo anotação, que está fazendo musculação, seja por indicação médica, seja por indicação fisioterápica, seja por encheção de saco da família, a gente não pode ser hipócrita, né? Cada vez está mais comum a presença do idoso dentro das clínicas de reabilitação e das instituições relacionadas ao esporte. A população está envelhecendo, a gente sabe disso, tá? E nesse caso, cada vez mais dentro das clínicas, a gente vê o vovô e a vovó chegando. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês, seguidores da experiência que nós temos nessa área do atendimento no idoso, do atendimento dentro da área da geriatria. Eu quero abordar, assim, quatro tópicos, de forma, assim, rápida, né? Que dizem respeito, por exemplo, aos problemas articulares, os famosos pozinhos, que são prescritos pelos colegas para aqueles pacientes que têm os problemas de artrose, de degeneração. Os problemas relacionados à imunidade do idoso, cara, a gente mora em Juiz de Fora. É uma cidade que faz as quatro estações do ano em duas horas. Então não há organismo que aguente essa oscilação térmica. Essa questão da imunidade, da resposta imunitária, ela pesa muito. Outro fator é o excesso de remédios. Nós, da fisioterapia, nós ainda não podemos prescrever remédios. Acredito que isso vai mudar. Mas é extremamente importante que nós tenhamos ciência dos remédios que esses nossos clientes, esses nossos pacientes fazem uso, porque isso interfere no dia a dia dele. Principalmente conosco, onde você vai submeter esse idoso a uma atividade física, ou mesmo o trabalho de reabilitação. E, por fim, essas adaptações especiais ao esporte. Hoje está em moda o pilates, está em moda o crossfit, o treinamento funcional. Muita gente me pergunta dentro do consultório, Daniel, o que é melhor? Eu posso fazer pilates? Eu posso fazer crossfit? Eu posso fazer uma circulação? Você pode fazer tudo. Quem vai dizer se é bom ou ruim vai ser seu corpo. Eu parto de uma frase do saudoso professor que Deus o tenha, professor Jairo Luiz Nunes de Guiar, que tudo é bom e tudo é ruim. O que vai variar é a sua aceitação para esse estímulo. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esses problemas de degeneração articular, as famosas artroses. Pessoal, eu escuto muito dentro... Repara a cara, é carata. Eu escuto muito dentro do consultório, assim, doutor, eu estou morrendo, eu estou com um problema no ombro, no joelho, eu estou com artrose, eu quero morrer. Moçada, artrose é normal. É sinal de envelhecimento. Isso não é uma patologia absurda. Todo mundo vai ter. Eu vou ter, você vai ter, as meninas bonitas vão ter, até os feios vão ter, todo mundo vai ter. A gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão das artroses, das doenças degenerativas articulares. O que é algo preocupante? Quando você tem um quadro, por exemplo, uma pessoa muito nova, e essa artrose impede, por exemplo, o desenvolvimento dela. Uma pessoa que tem 30, 40 anos com uma artrose acentuada no quadril, no joelho, que ela não consegue andar, não consegue ter a vida normal dela. Dentro do idoso, a mesma coisa. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro. A artrose é normal. Não tem cura. Todo mundo vai ter. Num grau menor. Num grau menor. A fisioterapia cura a artrose? Não. A fisioterapia não tem essa capacidade, nem a medicina. Os remédios que são prescritos, eles não vão melhorar a artrose. Eles podem minimizar as consequências que essa lesão degenerativa causa. É muito comum hoje, e a ciência está produzindo muito, a presença desses pozinhos, dos protetores articulares, os reformuladores de cartilagem. Ajuda muito. Mas a gente tem que ter o bom senso. Naqueles quadros bastante acentuados de degeneração articular, num idoso, por exemplo, de 75 ou mais, a idade é só um exemplo. Você não vai ter uma formação, uma neoformação desse tecido articular para substituir o que já foi degenerado. Então, é meio que banho-maria. A gente vai tentar minimizar as consequências e melhorar a qualidade de vida desse idoso. Não significa, moçada, que não tem que tomar o que o médico passou. É uma dúvida que eu vejo muito dentro do consultor. Fala, doutor, eu estou chegando aqui, mas o meu médico pediu passar. Isso eu acho que vale a pena? É lógico que vale. É um colega que estudou, que tem a formação para isso. Mas a gente tem que deixar bem claro que aquilo não vai resolver a sua vida 100%. Hoje, dentro da fisioterapia, os estudos, principalmente da traumato-ortopedia e da reumato, eles têm mostrado muito a eficiência de fortalecimento muscular, seja da perna, seja do abdômen, seja do quadril. Entenda quadril como bumbum. A importância desses músculos fortes para que a gente diminua a sobrecarga no joelho e, consequentemente, dorma menos. Posso citar aqui dois institutos fortes aqui no Brasil. Tive a oportunidade de estar presente nos cursos dele. Instituto Coen, em São Paulo, e Instituto Wilson Melo, em Campinas. São duas linhas que estudam muito essa parte de joelho e quadril. As outras áreas também, mas principalmente, e os artigos hoje publicados por esses profissionais deixam muito claro a importância de um fortalecimento muscular de um membro inferior, minimizando as consequências da artrose. A administração da medicação, tomar o remédio é extremamente importante, junto com a fisioterapia, junto com o educador físico na musculação, junto com o profissional nutricionista com a educação alimentar. É um conjunto de fatores. Uma opinião minha, particular, eu acho que, dentro da saúde, hashtag somos todos unidos. Não há cisão. Se todo mundo trabalha junto, de forma correta, cada um na sua área, sem existir vontade de interferir no trabalho de um de outro, o trabalho flui de uma forma fantástica. E o nosso paciente é o que mais ganha com isso. deixa bem clara essa mensagem. Que artrose tem cura? Não. Mas consegue melhorar a qualidade de vida? Sim, e muito. Seja com remédio, seja com fisioterapia, seja com o educador físico, seja com a função do nutricionista. É um conjunto. Outro fator que é muito comum, principalmente naqueles idosos que têm um problema crônico, doenças crônicas, cardíacas, respiratórias, é uma coisa que eu escuto muito lá dentro do consultório. Idoso que não tem problema de articulação ou de coluna, é meio que difícil, né, da gente perceber. Sabe aquele vovô que está tratando com você por uma artrose de coluna, está bem para danar? Do nada, né, literalmente do nada, ele começa a chegar no outro dia e fala Caraca, rapaz, eu não dormi, eu estou doendo, eu estou todo duro, eu estou inchado, eu estou pulsando. Então são dores que aparecem de forma iminente e rápida que a gente não consegue compreender do ponto de vista fisiopatológico. Esses doentes, esses idosos com doenças crônicas, doenças crônicas, seja do aparelho respiratório, do aparelho osteomioarticular, do aparelho cardiovascular, sempre que eles apresentarem uma baixa imunidade, você pode ter certeza que esses doentes vão apresentar uma agudização da sua doença de base. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Você pode investigar esse vovô que tem um problema na coluna que da noite para o dia apareceu com uma super hiper mega dor. Vai ver que esse vovô está fazendo uma gripe, está fazendo um quadro agudo de sinusite, um otite, uma infecção urinária, algum processo inflamatório ou processo infeccioso que apareceu de repente. Esse fator, esse processo inflamatório ou infeccioso que vai causar essa agudização do problema dele. A questão da imunidade é clara. Eu citei que em juiz de fora, cara, a gente faz as quatro licitações em um período de dia. Não há um organismo que aguente. Agora, por exemplo, eu tenho um público direcionado lá no meu consultório, é muito cardiopata, epidemiopata, os vovôs estão tudo agudizados. Culpa de quem? Desse tempo. São coisas que acontecem. E nós, a fisioterapia, a gente fica, não só da fisioterapia, mas eu digo fisioterapia porque a gente está mais em contato com esse paciente. Ele vai na fisioterapia na semana inteira. No médico ele vai talvez uma vez no mês. Então a gente fica pensando, a pastocinando do ponto de vista biomecânico, cinesiológico, de onde veio esse problema. Não esqueçam de avaliar a questão da imunidade. Investiga-se e apresenta um quadro de uma sinusopatia, de uma gripe, ou de uma virose, ou alguma infecção urinária, alguma unha encravada, alguma infecção dermatológica, qualquer processo infeccioso que se desencadeia dentro do organismo, que quebre a homilocestasia. Aí, Lorena, a homilocestasia que quebre, você pode ter certeza que vai desencadear, sim, essa agonização da doença de base. Terceiro ponto, remédio. O vovô e a vovó chegam pra gente com um bandejo de remédio desse tamanho. O que eu falo pro pessoal aqui na pós é o seguinte, fisioterapeuta que não sabe farmacologia, ele sofre da síndrome do boi. O que é a síndrome do boi? É quando o sujeito chega pra você, o seu paciente mostra os exames, mas aí você olha pra aqueles exames e olha pra aquela quantidade de remédio e faz assim, ó. Entendeu? Pois é. Lembra que esse cara tá te pagando, esse paciente tá te pagando. E mais importante, ele tá confiando o corpo dele na sua morte. Nós temos que ter conhecimento sobre farmacos. Vou te dar um exemplo. É algo de discussão nossa hoje dentro da comunidade médica em geral, a quantidade exorbitante de, não só idosos, mas adultos em geral que fazem uso de antidepressivos. O mundo inteiro é depressivo, né? O universo é depressivo. É um questionamento que eu faço, porque eu tenho pacientes, por exemplo, que tomam remédio pra dormir há 20 anos, que tomam remédio pra depressão há 15 anos. Eu entendo perfeitamente que depressão é doença séria. Mas, como tudo na medicina, há necessidade de haver um desmame. O que a gente chama de desmame? É diminuição progressiva do uso desses remédios. E isso me atrapalha. Por exemplo, um idoso que faz uso de um ansiolítico de forma, de uma dosagem intermediária ou grande, é óbvio que ele não vai ter um condicionamento neuromuscular favorável pra exercitar, por exemplo, uma atividade no pilates. É óbvio que ele vai ficar com uma somolência, com uma força muscular, com uma diminuição dessa força muscular devido à quantidade de remédio que está dentro do seu organismo. Do mesmo modo, os cardiopatas ou hipertensos que fazem uso de diurético, a gente sabe que a utilização prolongada do diurético faz uma baixa do potássio. Então, a diminuição do potássio circulante no nosso organismo diminui o funcionamento da bomba de potássio. consequentemente, a fibra muscular ela tem uma qualidade contrátil diminuída. Então, como é que eu vou querer que o meu paciente aguente fazer uma atividade funcional ou uma atividade isomédica ou isotônica ou pliométrica se a estrutura bioquímica dele não permite que a musculatura funcione de forma eficiente? Então, todas essas investigações a gente tem que prestar atenção. Eu vejo muito alguns estagiários lá na clínica e até lá no topi também de bater no papo existe uma falha muito grande na percepção clínica de alguns dados por exemplo, com um quadro de hipoglicemia e um quadro de hipotensão. Não foram nenhuma, nem duas, nem três vezes que vi uma pessoa caindo por qualquer fator e a pessoa chegava direto para fazer massagem cardíaca. Peraí, pessoal. Não é porque a pessoa desmaiou que ela fez uma parada cardíaca, não. Então, existe uma carência desse conhecimento bioquímico. Eu vejo nos estudantes de fisioterapia careca de novo, moçada. Nos estudantes de fisioterapia uma vontade muito grande de saber biomecânica, osteopatia de saber estalar de saber um monte de condutas. Está certo, a gente precisa disso. Mas a gente não pode esquecer do organismo, da fisiologia. É inadmissível que um profissional de saúde não saiba identificar o que seja uma hipoglicemia, uma hipotensão, uma parada cardíaca. E isso, infelizmente, acontece. O conhecimento da necessidade do uso dos remédios dos nossos pacientes interfere muito no nosso trabalho. A gente não pode negligenciar isso. E, nesse último parte, a questão do esporte. Como é que eu não vou atender um vovô que me procura querendo me pagar para poder fazer o uso de pilates? Por exemplo, fazer o uso de encanamento funcional, do crossfit. Daniel, um idoso, pode fazer crossfit? Pode, não tem problema nenhum. É só ficar bem claro que a estrutura corporal dele é diferente de uma pessoa de 18 anos. Uma pessoa de 40 anos não vejo problema nenhum. O professor Rafael Soares nos mostrou uma vez aqui. Rafael, estamos juntos. No vídeo dele, não vou me lembrar de onde, me desculpa. Eu acho que era de um grupo da Mulega. Não lembro. Eu lembro que o nome tinha mais consoante do que vogal. Então, daí você já viu. Um estudo publicado onde os idosos com osteopenia faziam uso de musculação. e tem que fazer, tem que atribuir o trabalho de carga para que você tenha um cisalhamento daquela estrutura entre a parte muscular e a parte de tecido conjuntivo lá na placa epifisária para que estimule cada vez mais a função osteoplástica e osteoplástica. Idoso pode pegar peso? Não. Tem que pegar peso. Tem. É assim que a gente aumenta o trofismo. É assim que a gente mantém o trofismo. Ah, Daniel, mas eu não quero hipertrofia como idoso. Tudo bem, mas você precisa manter o trofismo muscular dele. A função da carga do idoso é que ele consiga, por exemplo, desculpa, ter as suas atividades cotidianas normalizadas. Ele pode tomar banho sozinho, pode levantar, pode ir no banheiro, pode fazer um almoço. É isso. É qualidade de vida. É extremamente importante. Só que aí eu preciso saber a quantidade de remédio que esse moço está tomando, se ele tem alguma doença complementar, alguma doença que impeça, se ele tem alguma restrição biomecânica ou articular para que quando eu pegue esse homem idoso e atribua a ele não um protocolo, mas uma etapa de fortalecimento muscular, ele esteja trabalhando a parte neurológica, a parte endócrina, a parte biomecânica, cardiovascular e respiratória. nesses meus 13, 2004, 2014, são 10, 13 anos de formato, só dois professores já e um de novo, vou falar porque com um cara que me ajudou muito, marcou muito, está lá em cima, é... paciente é um todo. É um todo. Ele não é um pedaço de osso, não é um pedaço de músculo. Então, por mais que nós tenhamos afinidade com a traumata-ortopedia, com a neuro, com a reumata, a gente tem que saber de tudo. Tudo. Se você está andando na rua e uma pessoa cair, não me interessa se você é pai de santo, se você é açougueiro, se você é médico, enfermeiro, farmacêutico, formandiólogo, não me interessa. Eles vão olhar para você que está de branco ou que está carregando um jalé. E se você não souber fazer nada, você está remonado. Beleza? Moçada, passando esses 15 minutinhos juntos aqui, companhia de duas graciosas garotas. Vocês não estão vendo, mas eu estou. Nas próximas semanas a gente vai estar de volta, na semana que vem vai ter mais um live aqui. Redundância, falar live é ao vivo, mas vai ter mais um live que eu não vou saber de quem que é. Mas se liga aí no Facebook que a gente sempre está trazendo conhecimento, compartilhando conhecimento, que é extremamente importante. Beleza? Entra no nosso site lá, qualquer dúvida estamos à disposição. Prazer muito grande falar com vocês e a gente se vê em breve. Valeu! Um grande abraço!